Música Olá, muito bom dia, você meu amigo, você minha amiga, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, a partir de agora sim, comunidade para toda a região. Gente, olha, esse final de semana foi um final de semana bem corrido aqui no município, haja visto que algumas pessoas estão desabrigadas e amanhã nós vamos trazer imagens dessas pessoas que inclusive já estão no ginásio de esportes do bairro Conceição. A gente vai trazer informações de como as pessoas estão alojadas, se elas estão bem alojadas, se elas estão... Enfim, na verdade, o fato de ter que sair de casa já é difícil pra caramba, né? Não é fácil. As pessoas, elas sofrem muito. E muitas vezes, essas pessoas, elas saem de casa quase todo ano. Quase todo ano elas saem de casa devido ao mau tempo, devido à chuva. Olha, eu quero falar de um objeto que foi encontrado, uma sacola. Essa sacola aqui, ó. Deixa eu pedir o Jonathan pra fechar nessa sacola. É isso aí, Jonathan. Essa sacola, ela... Essa sacola, ela foi encontrada na estrada que dá acesso ao município de Rio Bananal. Ok. Essa sacola, ela foi encontrada na estrada que dá acesso ao município de Rio Bananal. E dentro da sacola tem calça, tem sapato, tem roupa de um modo geral e também um carregador de celular. Então você que tá aí acompanhando o programa, que conhece a pessoa ou a mesma pessoa que tiver perdido aí a sacola, pode retirar aqui na portaria da emissora, tá bom? Em horário comercial, aqui na Rede Sim. Daqui a pouquinho nós vamos bater um papo com a Luzinete. Ela é coordenadora geral do combate ao mosquito da dengue, tá? Ela faz parte da Zoonosa, aqui do município de Linhares. Vai bater um papo, fazer um balanço sobre esse trabalho. Inclusive, hoje tá sendo feito no bairro Nova Esperança. Atenção, meus queridos amigos do bairro Nova Esperança. Vamos abrir os portões, vamos abrir as portas de suas casas para poder ajudar ao pessoal nesse combate aí a esse mosquito muito perigoso, que é o mosquito da dengue, que tem trazido prejuízo para muitas vidas e muitas famílias. A gente não pode vacilar, tá? Inclusive até é importante que você de casa possa estar ajudando aí a combater o mosquito da dengue. Eu quero mandar um alô especial para todos os aniversariantes do dia. Você que tá completando idade nova, o lance do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Você tem um plano de saúde de qualidade? Se você ainda não tem um plano de saúde de qualidade, não perca tempo. Faça agora mesmo o seu Rio Doce Saúde. É mais fácil, mais prático, é rápido. Você tem o Hospital Rio Doce a seu inteiro dispor. E toda a rede de exames que você precisa, você encontra no Rio Doce Saúde. Eu quero mandar um alô para os aniversariantes famosos. Quem está aniversariando hoje? A Bete Goulart, completando 55 anos, atriz. Tá sumidaça a Bete, né? Já tem tempo que a gente não consegue ver mais a Bete na telinha. A Carolina Ferraz, 48 anos. Essa moça é linda, né? Inclusive, ela tem uma voz bonita e tal. A Bianca Castanho, 37 anos, atriz. Linda Bianca. Chave Fernandes, 36 anos, jogador de futebol do Barcelona. Todo mundo conhece esse cara. Também a Alicia Keys, cantora norte-americana. E por último, o Robinho. Esse também joga muito, faz o Brasil sorrir, né? Tanto no Santos quanto na seleção brasileira. Eu quero falar de um camarada, de um amigo muito especial nosso aqui da emissora. Já há muitos anos, ele está aqui conosco. É um companheiro, é um colega de trabalho. O Binha Viguini, que hoje está completando 63 anos. Olha o Binha aí, sem camisa. O cara está em forma. Olha lá, rapaz. Só curtindo o verãozão, coisa e tal. Meu amigo Binha Viguini, um abraço muito especial. Gente de primeira qualidade. Quero mandar alô também para a dona Rosa Ribeiro da Conceição. Ela está completando 79 anos do bairro Linhares 5. Vô Rosa, super beijo para você. Também a Fernanda Muniz de Oliveira, do bairro Araçá, que completa a Idade Nova hoje. Que Deus esteja abençoando, dando vida, paz, saúde, alegria. O aniversário antes do Facebook, quem interage conosco. Aliás, você pode interagir. Tem promoção no ar. Daqui a pouquinho eu vou falar de nossa promoção. Você que quer fazer um curso de graça, de manicure, pintar unha, coisa e tal. Curso completo de graça para você, através do nosso programa. Sorteio vai ser na sexta-feira. Já, já, a gente vai dar lá uma fuçada lá no nosso Facebook. E aí você vai poder entender um pouquinho mais sobre isso. Sim Comunidade, vai lá no nosso Face. Sim Comunidade ou Sim Comunidade 2. Do jeito que você achar melhor. Você entra lá, coloca nome, telefone, bairro. Você vai comentar? Coloca nome, telefone, bairro. Sorteio vai ser na próxima sexta-feira. Sexta-feira. E você pode faturar esse curso de graça. Vamos lá, aniversário antes do Face. Galera que está completando a Idade Nova. O Carlinhos Guimarães. Alô, Carlinhos. Um abraço muito especial. Obrigado aí por interagir conosco no nosso Facebook. Também, Jones Marques. Está aí completando a Idade Nova. Suelen Barcelos. Suelen, show. Denise Leite. Lani Trindade. Aline Siqueira. Sabrina Zanon. Ana Paula Santana. E por último, Rafael Moraes. Um abraço muito especial para todos vocês que estão aí acompanhando, interagindo conosco pelo Facebook. Um grande abraço. Deus que te abençoe. Dando muita vida, paz, saúde e alegria. Olha, hoje dia 25 é dia dos Correios. Dia... Hoje também é o dia do carteiro. E hoje é o dia da cidade de São Paulo. Inclusive, o pessoal de São Paulo, atrações musicais durante todo o final de semana. E hoje é o dia da cidade de São Paulo. Hoje é feriado. Na maior metrópole do Brasil e da América Latina. São Paulo é um estado dentro de um outro estado, né? A cidade de São Paulo é muito grande, muito legal. Eu quero mandar um abraço muito especial para todos que estão interagindo conosco. Você que está acompanhando o nosso programa e tem cronograma. Atenção. Hoje, nesta segunda-feira, o pessoal das zoonoses, eles estão no bairro Nova Esperança. Mas, lembrando, dias 3, 4 e 5 de fevereiro, atenção, Pontal do Ipiranga. O pessoal das zoonoses vão estar invadindo aí o Pontal, tá bom? Gente, olha, nós temos um outro caso muito sério que tem acontecido. Aí já envolve o Brasil inteiro, né? Porque são os dois estados, Minas Gerais e Espírito Santo. E no finalzinho dessa semana, nós tivemos a notícia muito triste. que o Rio Doce, com aquela lama, estava contaminando a Lagoa Nova, né? As informações que chegaram para a gente, com imagens, inclusive. Se a gente tiver imagens aí, gente, coloca para a gente a nossa produção. A Lagoa, ela foi invadida por aquela lama da Samarco. E todo mundo está aí, ó. Está aí as imagens. E no exato momento em que a água, a água do Rio Doce invadia a Lagoa. Durante todo o final de semana, a Prefeitura, em conjunto com o pessoal da empresa lá, da Samarco, tentaram colocar terra, fazer, enfim, um aterro para que a água da lama, dessa lama contaminada, não entrasse na Lagoa Nova. Infelizmente, durante todo o final de semana, foi despejada essa água contaminada nessa lagoa. Linda, 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 manancial maravilhoso do município de Linhares. Uma das riquezas que nós temos aqui no nosso município. Nos deixa muito triste, porque, às vezes, traz para mim. Às vezes, a gente vê imagens. E eu vejo imagens aqui, na nossa emissora, de um caçador. Tudo contra o caçador. Está errado, né? Mas o caçador vai lá e mata um animal. Uma paca, por exemplo. Dia passado, eu vi a reportagem aqui na emissora. O cara foi preso, multa, não sei o quê, papapá, papapá. Aí eu fico imaginando quantas pessoas morreram, né? Quantas pessoas morreram? Acho que foram 17 pessoas, tem gente desaparecida. Quantos animais morreram desse desastre? Quantos peixes? Não dá para mensurar. E a morte do Rio Doce? E até agora, pasmem, você de casa que está aí acompanhando o programa, até agora ninguém foi preso. Então, há um disparate entre aquele que é um caçador. Está errado? Está errado o caçador. Está errado o caçador. Que matou um animal. Aí, acontece um desastre desse, por irresponsabilidade da empresa. Já está constatado isso, as informações são muito claras. Inclusive, até reportagens estão... O próprio rapaz que projetou, o engenheiro que projetou a barragem, diz, olha, eu falei que estava correndo um risco, enfim. Mas, olha, o que nos deixa muito triste e a gente fica aguardando para que a justiça realmente seja dura, né? É que se resolva o que vai acontecer com essas pessoas, com esses responsáveis por esse desastre. O que não pode acontecer é nada, né? É nada. Então, a gente está aguardando o indiciamento, enfim, de cada uma dessas pessoas. Parece que já foram indiciadas. O delegado já entrou com um pedido para o Ministério Público. E a gente espera que realmente essas pessoas sejam punidas. Não pode deixar que um rio como o Rio Doce, que morreu, está morto. E que todas aquelas pessoas envolvidas, que moram ali próximo do rio, ribeirinhas, que viviam do rio, que estão passando necessidade, a gente sabe disso. Muitas pessoas passam necessidade hoje por causa disso. E tantas outras pessoas que dependiam do rio, isso não pode ficar de qualquer maneira. Tem que ter uma punição para essas pessoas. Estamos falando em nome do Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Se você precisa de um plano de saúde de qualidade, não perca tempo. Faça o nosso plano do Hospital Rio Doce. Rio Doce Saúde! Nós recebemos aqui, inclusive nós temos a foto da Ler, lá do bairro Planalto. Viu, José Luiz? Olha ela aí, está na tela. Ela diz o seguinte, Renato, o que a Prefeitura está fazendo para conter essa lama que estava, né, entrando dentro da Lagoa Nova? Na verdade, a Prefeitura, durante todo o final de semana, tentou fazer um monte de coisa, fez barragem, tem uma barragem pronta lá. Só, Zé, que graças a Deus, e Deus ele é maravilhoso, a água do rio baixou, então não está passando sobre a... Inclusive, nós temos a barragem com a água passando por cima dela. Eu acho que dá para a gente colocar, está aí, ó. A barragem, a água passa por cima da barragem. E aí, o que acontece? A barragem foi feita para que a Lagoa aumentasse o nível, e aí sim, depois que aumentasse o nível da Lagoa, tipo uma empresa. Olha aí, agora está bem ilustrado, olha na tela lá, José Luiz. Então, essa barragem, ela está andando ao contrário. Então, o rio subiu, o que aconteceu? Desagou dentro da Lagoa e contaminou a Lagoa. Essa barragem, ela foi construída, está sendo construída, ainda está na fase final, para que a água pudesse ser contida da Lagoa, para elevar o nível da Lagoa, até porque a Lagoa está com um nível muito baixo, enfim. Então, o rio encheu, passou por cima da barragem, e durante todo o final de semana, tiveram aí várias tentativas para conter a água, mas o que conteve mesmo foi para a Pai do Céu, que abaixou o rio, abaixou o nível do rio, parece que já caiu mais de 40 centímetros, então com isso. Aí a própria barragem já... A água de Minas está diminuindo também, a tendência aqui é o rio também. Graças a Deus. Eu fiquei muito triste, porque a Lagoa Nova é muito linda. Linda, linda, linda. E me parece que o prejuízo foi grande, tem muita água da Samarco lá, mas está bom. A gente tem que agradecer a Deus por tudo que Ele faz em nossas vidas. Verdade. José Luiz, classificados do programa, vamos lá. Vamos lá. Então vamos às propostas de hoje, tem muitas propostas, tem propostas novas aqui, vamos acompanhar agora então, começando com essa TV de 21 polegadas, que a gente já havia dito aqui na semana passada, ela continua à venda ainda. Televisão baratinha, R$ 150,00. R$ 150,00. R$ 150,00, né? E essa TV aguenta regaço, viu, Zé? Aguenta, né? Isso é muito bom, cara. Já não se faz mais material como antigamente. E olha bem, você de casa que está aí acompanhando o programa, com certeza, se você botar um fiozinho nela, você vai pegar a TV sim. Ela é muito boa. Pega, pega. Ela é muito boa. Tranquilo, sem problema. Já tive já. Vai assistir o Sim Comunidade sem problema. Meu Deus. Pode ligar lá, 99741-3268. Olha, e detalhe, hein? R$ 150,00, né? R$ 150,00. Tem choro. Dá uma chorada. Tem choro. Dá uma chorada que leva, tá? Olha, o nosso telefone aqui, o nosso zap, para quem quiser participar, mandar aí a foto do seu produto que você quer vender, ou alguma coisa que você quer comprar, 99692-0202. José Luiz. Vamos lá, então. Fiat Lina Essence 2013, esse carro aqui. Carrão, carrão, bicho. Olha esse carro. Esse carro é bonito, Renato. Isso, lindo, 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 lindo. Nós já falamos sobre esse carro aqui, estamos mostrando. É carro de rico, né, Zé? É, carro para quem tem um pouquinho mais de dinheiro. Agora tem uma posse. Porque é aquela coisa, né? Bebe um pouquinho mais? Ô! Bebe. Um pouquinho mais. Mas é confortável, né? Mas é confortável, vale a pena. É. Ele com roda 17, R$ 38.000, tá? A roda original, R$ 36.000, você vê que aí dá uma caída, porque a roda custa um pouquinho, né? Um pouquinho mais. Mas, inclusive, até, Zé, eu estou vendo ali uma foto interna que apareceu o carro. Esse carro é automático, Zé. É automático. É automático. Você pode olhar o câmbio lá. Não sei se dá para... Ah, é automático, sim. Olha lá, automático, olha lá. Exatamente. Então, é um carrão. Carrão, não. Carrão, carro confortável. A produção está ligada lá, você viu, né? Né? Detalhe, não tem esse negócio aí. Eu te falei, né? Pô! 99602-6035. Liga e negocia, viu? Tem uma bise para vender? Tem, essa aqui, ó. Linda essa bise, hein? Linda, linda, linda. É uma EX, 2014 essa moto. Mas está novinha também, 2014? Novinha, 2014, é. Pouco rodado, né? Pouco rodado, seminova. Branquinha? Ela é branquinha? Branquinha. Ou meio amarelinha? Não, porque é a foto ali que deu a... É a foto que... Olha lá, branquinha. Ah, não, é branquinha, branquinha. É uma EX. A garagem, ela tem... Ah, é? Deu reflexo lá. Deu aquele reflexo. Verdade, é a parede ali. Linda, linda, linda. Mas ela é branquinha, tá? 99646-5608. Como essas motinhas estão bonitinhas, né, Zé? Bonitinhas e outra coisa. São boas, econômicas. São econômicas, trânsito ágil, né? Show, 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 show. Dá pra rodar legal. Liga lá que ele... Tem que ter cuidado, né, Zé? Ah, então. Tem que ter cuidado. Tem que ter cuidado. Aliás, a gente aproveita pra chamar a atenção aí dos motociclistas. Pelo amor de Deus, né? Não visa na bola aí. Vamos com calma aí, porque, ó, sinceramente, você vê coisas absurdas. Então, vende ou troca essa visa aí, viu? Liga pra lá. 99646-5608. Agora, deixa eu me falar, Renato, sobre esse ponto comercial. Aquela avenida ali, é a principal... Essa avenida aqui, é a principal... A gente fala ali, mas é aqui, na verdade, né? Essa avenida aqui, ela é a principal lá de Jacupemba. Jacupemba? Jacupemba. Fica no... Alô, os nossos amigos telespectadores de Jacupemba. Jacupemba, grande abraço. Grande abraço. Obrigado aí pela audiência. Zé Maria, muito obrigado pelo carinho. Sandra Maria Rosa, grande abraço aí pra você também. Dá pra perceber que esse ponto comercial fica bem na esquina ali, ó. Show. De uma da... É a principal avenida ali de Jacupemba. É a Rua Bambambam lá do Jacupemba, né? Então, esse ponto comercial está disponível pra aluguel. São 60 metros quadrados. Ele fica num ponto bem estratégico, dá pra perceber aqui, né? Show de bola, show de bola. Então, 60 metros quadrados. Liga pro 998682324 e fala lá com o Zé Maria que ele dá detalhe. Ele tá criando uns dois salários mínimos nesse aluguel, mas dá choro, tá? Dá pra dar aquele choro. É, 998682324. Continuamos com essa casa pra alugar de dois quartos ali perto do César. Fica bem pertinho do centro. Novinha. Casa com acabamento legal. Show de bola. Essa casa é nova, tá? Não foi alugada ainda, hein? Mil reais. Mil reais nove... 99227373. O telefone tá na tela aí. Acabamento legal, hein? Show de bola. A casa é nova, né, Zé? Não tem o que falar, né? Não, não. Não tem como. Show de bola. Fica perto do César, ele bem próximo ao centro, viu? Então, quer dizer, bem... Localizado. Localizado, tá? Banheiros, cozinha com os armários. Parece que tem uma varandinha ali, Zé, dispara-pampã. Tem, tem, tem. A casa é bonitinha. Show. Dá pra morar legal. Mil reais o aluguel, tá? Vamos fechar, então, com esse Gol Geração 3, 4 Portas. Ele está disponível pra venda ou pra troca também, viu? Faz negócio também? Faz. Com ar-condicionado. Esse carro é 2004. 2004. Segundo dono. Segundo dono. Seis mil valor. Carrinho perfeito. Não, dá pra comprar o primeiro carrinho, né? E é branquinho, né? Seis mil reais é mais barato que uma moto, Zé? Mais barato que uma moto. Nesse tempo agora que tá chovendo aí, bicho, é melhor andar no novo do que andar com aquela motona de 30 mil. É, é verdade. O que é isso? 9, 9, 7, 5, 5, 37, 27 e então às segundas e às quintas-feiras você pode mandar as propostas aqui que a gente prepara pra passar. Maravilha. Meu amigo José Luiz, pessoal de casa, aproveitar que o Zé que tá aqui conosco, nós temos uma entrevista com uma liderança muito bacana, um cara que todo mundo tem um respeito e admiração muito grande, na região de Perobas. Seu Wilson Ferreira. Ah, gente boa. Um abraço pro seu Wilson. E num ambiente bem gostoso, bem legal, preste atenção você de casa que tá aí acompanhando o nosso programa e tava lá no quintal lá com árvore e coisa e tal, num cenário bem bacana, preste atenção. Legal. E hoje no quadro Minha História aqui do nosso programa, eu tenho um camarada que eu tenho um carinho muito grande, né? Seu Wilson Ferreira. Presidente da Associação de Perobas, presidente da igreja. Tem mais associação ou o senhor? Não, não. Eu sou simplesmente membro da... Apoio a comunidade, do modo em geral, do autor do apoio aí na comunidade, desde de 1900... Aqui cheguei aqui em 55, vindo da Bahia. 55. E aqui hoje, tô 60 e poucos anos morando aqui. O senhor veio da Bahia? Vindo da Bahia. O senhor morava onde? O senhor nasceu aonde, por exemplo? Riachão do Jacuípe. Riachão. Mas fica aonde? Município de quê? Fica... Riachão é município, né? Ah, já é o município, Riachão. É município. É município. Ante, no momento, teria a Feira de Santana. Feira de Santana. Municipalizou, então é a Riachão do Jacuípe. Caramba, cara, que legal. É, senhor Wilson, gostaria de falar um pouco da família. Esposa, filhos... É, eu sou casado. Quantos anos? Faz 50 anos, tá fazendo 49 anos. 50 anos. 59? Não, 49, tá fazendo 50 anos. Vai fazer 50. 50 anos. Eu tenho 5 filhas, 9 netos, que são as gracinhas. A família, a minha graça, são as meninas mais bonitas do município. Ó, tá vendo aí, eu vou coruja. Família mais bonita. Não, a família dele, as filhas são lindas, tudo grandona, assim, do cabelão, muito bonita. Inclusive, uma delas é casada com um amigo meu, que é o Zeca. Ok. E eu moro aqui, eu cheguei aqui, comentei 13 anos em Linhares. Inclusive, eu tô aqui ao lado de onde eu cheguei, da Bahia, aqui. Ao lado, aqui era meu tio, aqui ao lado, a Fazenda Santa Rosa. E eu cheguei aqui em 1955. Seu Luiz, como é que... O senhor que sempre viveu várias fases aqui da região de Perobas, Bananal do Sul, como é que tá sendo viver esse problema do cacau aqui na região? Hoje, realmente, Renato, é uma calamidade, né? Aqui chegamos aqui em 1955. Cacau, era... Dava tendo na raiz, eu não sei se dizer, era muito cacau, né? Chuvia direto. Muitos meses aqui, quando eu cheguei, a gente trabalhava 15 dias com dificuldade. Caramba, muita chuva. Muita chuva, né? E hoje, a escassez, hoje, além disso, o sol, vem a vassoura de luxo, que acabou todas as lavouras. Hoje, quem tem a lavoura é renovada, mas o sol realmente tá prejudicando demais. O senhor Wilson é uma pessoa, ele vive pra essa região aqui, o pessoal tem um carinho muito grande por ele. E o senhor Wilson é uma pessoa, assim, muito aplicada, dedicada à comunidade. Como é que tá a igreja? A igreja de Iperobas, ele me contou uma coisa aqui, um fato interessante da igreja de Iperobas. A igreja Batista aqui de Iperobas. Ela é mais antiga que a primeira igreja lá de Linhares. Porém, na hora de organizar a igreja, organizaram primeiro lá e aqui ficou depois, né? O trabalho Batista em Iperobas, segundo a história que temos em mãos, é em 1948. 1948, gente. Linhares, em 1949. Só que o pessoal vieram de Coagudal e de Iperobas pra Iperobas, e aqui começaram o trabalho aqui na região. Depois, Linhares abraçou o trabalho e organizou a primeira igreja Batista em Iperobas, que tem 58 anos de organização. Sim, 58 anos a igreja de Iperobas. Imagine só a igreja, a primeira igreja Batista de Iperobas. Eu falo da igreja de Iperobas porque eu sou da igreja Batista, a gente costuma falar da igreja e tal. Mas eu quero, assim, agradecer muito a participação do senhor no nosso programa e eu queria que o senhor mandasse um alô especial pra aquela pessoa, assim, que foi muito importante na vida do senhor. Renato, pode ser sua esposa, pode ser sua família, pode ser um pai, o seu pai, sua mãe. Alguém muito importante na vida do senhor que, assim, hoje eu sou o Ius Ferreira porque fulano me ajudou, ou fulano me explicou como é que eram as coisas e tal. E essa pessoa que o senhor é querida hoje aqui no município, aqui na região de Iperobas. Em primeiro lugar, eu dou graças a Deus por ser hoje um evangélico, né? Nasci de novo, né? Aqui eu conheci a palavra de Deus. Eu quero dar muita graça a Deus por três pessoas, principalmente. A primeira família, minha esposa. Olha pra lá agora, o senhor vai falar lá pra lente da verdade agora. Vamos lá. Primeiro, a família que tenho, esposa, filhos, irmãos e netos, são uma bênção da minha vida. Maravilha. E segundo, o início da minha vida cristã. Quando aqui conhecemos o pastor Delorme, o senhor Oliveira, o senhor da memória, e a irmã Noêmia. E a tia Lourinha, a tia Loura conhecida, professora da região. Uma história bacana aqui, muito gostosa a história aqui do senhor. A pioneira da região, a pessoa baluarte, muito me ensinou na minha vida. O qual devo muito a ela, a tia Loura, e o pastor Delorme, e a sua esposa, sua família. Onde eu conheci Jesus através deles. Maravilha. O Wilson Ferreira, nosso amigão da região aqui de Iperobas, no Minha História, aqui no nosso programa. Legal, legal. Um abraço muito especial pro senhor Wilson. Uma figuraça, uma pessoa maravilhosa. Um carinho muito especial, porque todos ali em Iperobas gostam muito dele. Gente muito boa. Já foi vereador algumas vezes aqui no município. Quero mandar um abraço especial para o Elbert, lá do bairro Shell. Tá aí ligado no programa. Eita, nós, lá na moto, lá, coisa e tal. Cheio de parampampam. Também, Caroline, do bairro Planalto. Obrigado pela audiência de vocês aí. Obrigado pelo carinho. Sejam todos muito bem-vindos. Você de casa, que quer participar. Renatão, eu quero mandar uma foto e ir pro seu programa. 9-96-92-0202. Um lance do Hospital Rio Doce, Rio Doce Saúde, o seu melhor plano de saúde. Se você precisa de um plano de saúde de qualidade, não perca tempo. Faça o seu Rio Doce Saúde. Documentos encontrados. Gente, muitas vezes, pessoal de casa, você que está aí ligado, aí muitas vezes as pessoas trazem documentos para a gente aqui. E aí você não sabe. Às vezes você perdeu o seu documento, está aqui conosco. Então, preste atenção. É você que perdeu. E, de repente, algum amigo seu que você, de repente, identifica aqui na emissora, dá um toquezinho nele. Olha lá. Está lá no programa do Renatão. Está lá no Sim Comunidade. Na TV Sim. Documentos encontrados. Raí Lopes de Jesus. Está aí na tela. O Raí, ele perdeu essa carteira de identidade. Está aqui conosco, documentos do Raí. Também, Regiane Noenta Perovano. Regiane. Quem conhece aí a Regiane, por favor, dá um toquezinho nela. Regiane, seus documentos estão lá na TV Sim. Está bom? Passa para eles aí. Dá aquele toque para nós. Eu quero falar agora das nossas fotos do Zap e eu quero mandar aquele alô especial e daqui a pouquinho nós vamos passar certinho o cronograma de como o pessoal das zoonoses, eles estão trabalhando, a Luzinete e toda a sua equipe estão trabalhando no município e estão pegando duro, estão pegando pesado. Gente, começou as chuvas, então tem que ter cuidado, não pode deixar nenhum recipiente com água, porque ali a casinha do mosquito é ali que ele vai fazer a família dele e trazer transtorno, dar problemas para a gente. Está bom? Fotos do Zap. Benjamim, do bairro Planalto, é o Benjamim? Olha só, rapaz. Que show, o Benjamim dormindo, cara. Legal, né? Também Edilene e Eric, de Rio Bananal, um abraço muito especial aos nossos vizinhos aqui de Rio Bananal, a nossa cidade de Corriman, um abraço para vocês aí. A Jean Lucas, bairro Interlagos, que zói bonito desse cara, bicho, zói azul lá, ó, o louco. Thaís, do bairro Aviso. Cadê a Thaís do bairro Aviso? Eita, Tha, Tha. O pessoal da produção estava rindo lá e eu comecei a rir com eles também. A Tatá, do bairro Aviso, Dudu e Nicole, da Lagoa Jesuína. Eita, nós. Que bom ser pequenininho assim, né? Depois que a gente cresce, são tantos problemas, quando a gente é pequenininho assim, tem que aproveitar. Aproveite, atenção, gurizada, molecada, aproveite aí a idade, né? Brinque bastante, pula bastante. Atenção, senhores pais, vamos dar bastante espaço aí para a molecada brincar, se divertir, porque tem que aproveitar ao máximo, tá bom? Estamos falando em nome do Rio Doce Saúde, o seu plano de saúde. Você que acompanha diariamente a TV Sim tem visto aí, o pessoal da Embeleze e tal, promoção. A gente tem promoção no ar, tá? A equipe de produção, gente, coloca o nosso Facebook no ar aí, coloca o nosso Face. Eu estou aqui com a minha amiga Luzinete, daqui a pouquinho a gente vai bater um papo, falar sobre o balanço desse trabalho que a Zoonoses está fazendo aqui no município de Linhares, que é um problema sério, a questão do mosquito. Coloca, coloca, saiu? Não, não tem como? Então tá. Lu, a questão da Embeleze é a seguinte, você vai entrar no nosso Facebook, aí você clica em comentar. Clicou em comentar? É fácil. Você coloca nome, telefone, bairro e participa da promoção, valendo um curso que a Embeleze vai dar, tá? Nessa sexta-feira tem um sorteio valendo um curso para você pintar unhas. Legal esse curso, né, Lu? Até para quem não é profissional, até para quem não quer ser profissional, mas hoje dá muita grana, dá muita grana. Quanto custa? Deixa eu perguntar aqui a Luzinete e a mulher entende. Quanto custa hoje pintar a unha do pé ou da mão? Quanto custa, geralmente, Lu? Aproximadamente em torno de R$ 22 a R$ 27. R$ 22 a R$ 27. Dá grana, né? É um bom negócio. Então tá, Lu, vamos falar sobre esse trabalho que vocês estão fazendo das zoonoses aqui no município de Linhares. Como anda o município de Linhares com relação aos municípios vizinhos, ao estado do Espírito Santo? Existe uma alerta muito grande no Brasil inteiro, principalmente com relação às mulheres grávidas, né? Que esse mosquito é muito perigoso, né? Transmitindo várias doenças, zika, a própria dengue, enfim. Fala um pouquinho para a gente do município de Linhares. Como anda o município de Linhares? As pessoas estão... O pessoal de casa está fazendo o dever de casa, bonitinho? Está ajudando? É, esse é o nosso problema, né? Bom dia a todos. A gente ainda está aquém. Como eu falei na última vez que estivemos aqui, ainda há muito que o morador pode fazer para nos ajudar. Então, o que nós estamos fazendo é, como sempre, intensificando, né? A cada dia a gente intensifica mais, com trabalho dia de semana, dia de sábado. Todo mundo tem observado o carro fumacê, né? Certo. Atualmente veio mais um para a gente. Então, hoje a gente está atuando com dois. Aí ele atua nas áreas onde tem maior risco, né? De incidência da doença. E temos... Continuamos também com o fumacê portátil, nos bairros onde a relevância é um pouco menor. O portátil é aquele que você coloca uma mochila nas costas e aí sai... Que o agente vai de casa a casa, né? Ou faz o bloqueio nos quarteirões onde está tendo disseminação da doença, ou seja, notificação. Então, é importante o pessoal abrir os portões, né? Quando estiver sendo feita essas detetizações, pode abrir a janela ou deve abrir a janela? É importante? Deve, deve porque o Aedes aegypti fica dentro das residências, né? Ele é extremamente urbano, gosta da gente, da nossa casa. Cuidados com as crianças, esse veneno, não tem perigo, Lu? Geralmente é tudo assim, é estudado, né? É feito em cima de base de... Do Ministério da Saúde ele é muito cauteloso com isso, quanto a isso, né? Então não há risco. O ideal é que você não fique de frente para o jato, né? Na hora que a bomba estiver... Você abre e vai mais para o fundo da residência. Mas se não abrir, não tem como o inseticida atuar dentro da residência, né? Ok, ok. Como é que estão os projetos? Agora, para a regência, a povoação, o município do Pontal, o nosso balneário do Pontal de Piranga, que é o município de Linhares, o Pontal, vai ter agora um trabalho também lá intensificado lá no balneário. Quais são os dias do Pontal? Você falou que houve mudança aí, né? Nós estivemos agora no final do ano passado, até dia 30, estivemos em regência. E todos os locais estão recebendo a devida importância, né? A devida atenção. E só lembrando, dia 26, amanhã estaremos em Bebedouro, dia 30, sábado, no aviso, nós vamos estar com a equipe grande lá. E dia 2, povoação, dia 3, regência e 4 e 5 nós reservamos para Pontal, porque o pessoal está chegando, né? Então nós estamos com a esperança de visitar um número maior de residência. Ótimo, ótimo. Lu, eu quero agradecer a você pela sua participação aqui no nosso programa. O programa está sempre aberto. A prefeitura tem feito, às vezes a gente faz críticas aqui, né? Quando a gente vê alguma coisa de errado, a gente faz críticas ao poder público. Mas nós temos que dizer que a prefeitura tem feito um trabalho bem bacana, as zoonoses aqui do município, tem feito um trabalho bem bacana ao combate do mosquito. Que não é fácil, né, Lu? Não é fácil esse combate. Então, na verdade, o que é importante? Que toda a comunidade, que todo mundo participe, não é isso? É de extrema importância, né? Porque o nosso trabalho é um paliativo. Porque, lembrando, como o Aedes aegypti tem hábito urbano mesmo, ele quer ficar dentro da nossa residência. Então não adianta o agente passar, o fumacê, o foco tem que ser eliminado. E o foco, quem elimina é o pessoal de casa. Isso, porque quem gera somos nós, né? Obrigado. Lu, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Gente, o pessoal de casa que nos acompanha aqui, estão sempre nos dando audiência, o carinho. Muito obrigado, que Deus abençoe, dando vida, paz, saúde, alegria. Nesta terça-feira, de volta, a partir das 10h45 da manhã. Um grande abraço, fiquem com Deus e até lá. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.